Que alegria estar aqui nesta tarde, né? Aqui os irmãos casando hoje, que alegria! Neste momento tão especial, então saiba agora valorizar a sua esposa Saiba valorizar o seu marido, olhar no olho do outro Conversar sinceramente, isto é importante para a valorização do casamento Saiba valorizar o seu marido, que alegria! Saiba valorizar o seu marido, saber dialogar e saber perdoar Se vocês praticarem essas três coisas, essenciais para a união duradoura Vocês estarão juntos até que a morte separe This love is like the church bells As loud as they can ring In the good man's face on his wedding day When he sees his bride-to-be It's like a little girl holding daddy's hand For everyone to see Yeah, this love is like no other It's taking over me Nobody loves you like I do And I never want them to Nobody loves you like I do Amora, obrigada Por me dar a minha família Pelo nosso filho Por tudo que nós passamos juntos Te amo 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 Mas eu te amo, de paixão Você é tudo na minha vida E meu filho, você me deu Maravilhoso, obrigada Maravilhoso, obrigada Que a união de vocês Seja realmente até que a morte separe E assim será Eu creio muito nisso Fomos belos casais Que Deus abençoe vocês É o voto de todos nós aqui Vamos aplaudir os bem fortes, meus casados E aí 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 Obrigado.